Realidade não tem sono Por mais que falem pra gente ir dormir Vivo cheia de muito sonho E suas telas mostram como você vive bem daí A sorte tá comigo Não pensei em partir Vou me entrelaçar Até se fundir Baixa a janela do carro Eu quero respirar Cigarro queima, acende um prensado Onde é que eu vou parar? Abre os braços, plana, vou forçar Vou subindo e vou aterrissar Em cima do alto dos seus prédios E nada pode me parar Tamo tomando de assalto E você não vai nem notar Toda só tem gente estranha Como que eu vou me juntar? Um delírio coletivo Tá na hora de chegar Volta logo pra quebrar E clama tomando de assalto E esse seu pode forjar Já deu paro A gente é bem criada Um delírio coletivo Tá na hora de voltar pra quebrada Vivemos tempos de evolução Nem sei falar de amor Porque sempre faltou E você chegou Tu tá novo Acordei tu de novo Ouvi nada me comunicar Que o caos tá sempre pra chegar Mas do teu lado é menos perigoso Tamo tomando de assalto E você não vai nem notar Toda só tem gente estranha Como que eu vou me juntar? Um delírio coletivo Tá na hora de chegar Volta logo pra quebrar E clama tomando de assalto E esse seu pode forjar Já deu paro A gente é bem criada Um delírio coletivo Tá na hora de voltar pra quebrada E clama tomando de assalto E ceniza